Quartou e nesse feriado vamos conferir tudo que chegou aqui em Sankseya Week, então parabéns para quem trabalha no feriado como eu também. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NEM e bora! Então teremos aí o banner do Death Terrors e Cardia né, que muitos estão pensando em esquipar por dois motivos, então fica ligado nesses dois motivos. Primeiro que o Saksapuri tem grandes chances de ser o próximo banner né, o próximo personagem inédito aí no game. E também nós temos o Gato da Fortuna que chegará exatamente na próxima segunda-feira, então toma cuidado com a quantidade de gemos que você tem para não flopar o Gato da Fortuna. E se você está pensando em pegar o Saksapuri, também não flopar ele. Eu acho que o Saksapuri no Multishirlist ele fica melhor do que no Cardia e no Death Terrors, de acordo com o Xirlist que eu já fiz análise aqui do servidor chinês para vocês também, tá certo? Mas o Death Terrors é um personagem que é muito bom e é barato que se usar para o combinho de outra dimensão. Então mesmo que é um investimento barato, se você quiser, sei lá, um Death Terrors 1-4-2, por exemplo, sei lá, 1-2-4-1, enfim. Dá para usar o Death Terrors desta forma aí com apenas 4 livros sem a build DPS dele, tá? Lógico que você vai limitar ele bastante aí somente para seu wish de luxo, mas essa aí é a vibe do Death Terrors, beleza? O Cardia... Vamos para o próximo banner. Teremos aí então a nova skin do Death Terrors também, tá? Ele está na medalha do lutador, então vamos aí para o próximo banner. Temos um compartilhamento de milhões de gemas, que eu não vi esse evento aqui, se eu não me engano, vou dar uma procurada aqui nele novamente. O pacote de seleção voltou, obrigado. É um evento, esses dois eventos aqui, se eu não me engano, são o P2, esse aqui é o P2, esse daqui. Ele não apareceu na primeira vez que eu entrei no jogo. O Saga entra para os duelos sagrados, tá? Então hoje à noite vai ter aí uma review PTBR do Saga, né? Vamos atualizar as informações sobre ele, sobre o que eu acho sobre ele, dar dicas sobre ele também, para vocês refletirem sobre se vai valer a pena pegar o Saga ou o Money Gold, que o Money Gold vai chegar aí nos duelos galácticos amanhã ou sexta-feira. Deve sair vídeo do Money Gold aqui no canal para vocês darem uma refletida. Quem que vai valer mais investimento, Sagsapuri ou o Money Gold? Até mesmo, provavelmente, nos vídeos do Money Gold vai sair Sagsapuri porque ele está sendo muito utilizado lá no servidor chinês, tá? Então o Sagsapuri com certeza vai aparecer no vídeo do Money Gold para quem quer ver mais DG de Sagsapuri. Mas tem ainda ele no Jamiel e ele nos duelos galácticos. Os dois vídeos do Sagsapuri eu vou deixar nos cards, caso vocês não viram e tenham interesse em ver. Temos o Gata Fortuna confirmado para a próxima segunda-feira. E Aura do Mundo dos Mortos, que é o evento de Cosmos também, que é bem interessante, principalmente para Free-to-Play, tá? Então, é só isso, né? Não, temos mais duvidades além disso. Então vamos conferir aqui, ó. O Sagsapuri já está aqui, né? Com sua versão PT-BR para vocês já pegarem aí as traduções. Mas à noite, né, teremos aí um vídeo de bate-papo para falar um pouquinho mais sobre o Sagsapuri. Ponto Positivos, Negativos, Cauters, Dicas, Build, Cosmos e por aí vai. Vai ser o vídeo aí da noite, tá certo? Continuando no mercado. No mercado eu não encontrei nada assim de tão inovador, para falar a verdade. Vamos só dar uma conferida aqui novamente. Só mais do mesmo. Essa semana tivemos uma semana muito boa, né, com a semana do Halloween. E aí agora é a vez da semana bem porca, né? Então uma semana boa, uma semana porca e por aí vai. Então não temos nada assim de tão relevante, principalmente de coisas baratinhas aqui. Eu não encontrei aqui para vocês darem assim uma sugestão. Se vocês encontraram com um pacote bacana, comenta aí. E falando em pacote, tem a loja VIP também, link na descrição aí, no primeiro, segundo parágrafo dos vídeos. Que é uma outra loja do site da GT, onde vende pacotes diferentes, tá? E quem sabe lá tem algum pacote que você possa interessar. E lá dá para você dar uma comissão para os criadores de conteúdo. Pô, se puder ajudar com o Nemplay, caso compre alguma coisa, será muito bom para mim também, tá? Dando aquele incentivo ao pacote de seleção aqui, ó. Que já estava falando, que é o Evento Petwin, que você vai escolher um desses pacotes aqui. E ainda por cima, você poderá complementar ele com outros itens. Então, é um pacote que eu acho que deve ser interessante, não tenho certeza. Mas eu acho que deve ser interessante. Vamos lá, pegar aqui um livro azul. Dá para pegar dois livros azuis? Isso aqui está muito bom. Eu não sei o que são esses baús aqui. É, aqui está... Não, não sei se está recendo, porque é doletras, né? 500 conto. Ah, eu não sei se isso é muito bom. Eu acho que não. Mas, enfim, né? Está ali disponível. Continuando, nós temos aqui também, a partir de meio dia, poderemos pegar a skin do Yoga Divino. Ele que recebeu seu CR, o meu está faltando uma peça já tem uns cinco dias. E é a primeira vez que aparece essa skin também para free to play, tá? Mais fragmentos, uma cópia do Yoga Dourado e poderemos ver a próxima rotação a partir de meio dia. Ok, chegando aqui, não temos mais nada de novidade, além deles terem dado aí os 200 diamantes de compensação. Então, vamos conferir, então, agora a aba Festa do Castelo. Então, vamos lá. Na festa, aqui é a medalha do lutador, né? Temos a skin do Defteros, tá? Destaque para a skin do Defteros, que é uma skin bem bonita, baseada também no mangá, né? Porque ele é o mestre do tema, alguma coisa assim, né? Depois que acontece a treta toda, né? Se tivesse a terceira temporada do Lost Canvas, iria aparecer o Defteros com essa skin, né? Antes dele revelar que ele seria o cavaleiro de gêmeos, alguma coisa assim, eu não manjo muito do mangá, não. Então, vamos lá. Vamos para a Festa do Castelo. Na Festa do Castelo, né? Nada para a Festa do Castelo, de boa. A hora do Mundos dos Mortos, por que é interessante? Porque você vindo aqui, ao invés de você farmar Cosmos, você pode farmar aqui que está vindo Cosmos, que é exclusivos de... Como é que fala? De mercado, né? Então, isso aí é muito bom para quem é free to play também. Então, fica ligado. Bem interessante você fazer isso aqui, desde que você tenha essas pedrinhas roxas aqui, tá certo? Então, vamos lá. Continuando, botou o recrutamento de camarada, que não veio no aniversário, né? Mas agora está de volta. Inclusive, quem quiser ajudar aí a minha conta, tá? Eu vou deixar a cifra minha no comentário fixado, para quem quiser dar uma moral aí para mim. Mas aqui, para quem não manja do evento, esse é um evento para quem tem alguma... Conhece alguém que tem mais de 30 dias sem jogar e tem uma conta de level 30 ou mais. Tem que ter esses dois requisitos. Não é um evento para jogadores que logam todos os dias, ou a maioria dos dias, tipo eu, por exemplo, ou a maioria dos jogadores. E já tem alguns jogadores também, que eu sempre falo, desde o início do ano, cria duas... quatro contas, né? Mas você precisa de duas. Cria quatro contas e deixa elas paradas por mais de 30 dias, com level superior a 30, para você participar desse evento. Porque aí você não precisa pedir algum amigo. Você usa a sua própria conta e dá muitos prêmios. O que você vai fazer? Você vai entrar na sua outra conta, com mais de 30 dias. Ah, nem eu não tenho as contas agora. Então, já faça a sua, que esse evento está voltando aí, sei lá, a cada três meses, por exemplo. E os prêmios deles são muito bons. Você vai pegar esse código aqui, a cifra, na outra, da sua conta principal. E na sua conta de camarada, que a gente chama, você vai colocar essa cifra lá na aba do evento, na conta camarada. E aí, você vai fazer as suas missões, atividades, tá certo? Para quem tem duas contas, você precisa fazer 170 pontos, tá? De atividades. Você fazendo 170 pontos durante sete dias, você fecha o evento. A única coisa que eu não faço é comprar ouro, né? Mas, dá para comprar ouro se der alguma zica aí para fazer os eventos. Tá certo? Se você fez isso, você vai fazer aqui, ó. Você vai ganhar todas essas recompensas aqui, desses baús. Que são recompensas muito, muito boas mesmo, ó. Esse aqui é o baú que você pega por completar o evento. Não, esse aqui é o diário. Você consegue pegar aqui, acho que é um ou dois fragmentos. Eu não lembro quantos fragmentos que é aqui que está cortando, né? Você ganha diariamente todas essas recompensas. E aqui é a pontuação que você ganha. Essa pontuação desse item aqui amarelo, que chama valor do incentivo, é para a recompensa semanal. E se você ter aqui entre os pontos na recompensa semanal, você ganha 10 gemas, 10 fragmentos de Libra Azul, 1 upskill, né? De alguns personagens aí. E 1 murmúrio dos deuses, que é o mais importante. Tem vezes que esse evento vem em uma semana. Tem vezes que esse evento vem em duas semanas. Se vem em duas semanas, você consegue pegar o tudo aí duas vezes, né? Duas baúszão top e aqui 14 vezes, beleza? Então quem não tem conta camarada, dá aquela moralzinha aí. Faz aí. Conta camarada demora 2, 3 dias para chegar no level 30, né? Jogando aí umas 1, 2 horas por dia. E é isso, tá galera? E por que 4 contas? Porque às vezes esse evento demora... Já aconteceu de vir duas vezes, né? Tipo, um mesinho e um mesinho. E se acontecer de um mesinho e um mesinho, quando você termina de jogar esse evento, não dá 30 dias para você logar no próximo evento. Né? Porque você tem que ficar 30 dias sem logar. E aí por isso que é recomendado 4 contas. Porque aí você usa as outras duas contas camarada também. Além de você usar as contas camarada para dar fragmento, né? De personagens que você não está ganhando na sua conta. Desde que seja do mesmo servidor, né? A conta camarada. E se você está pensando em gastar algum dinheiro no jogo, como comprar livros, azuis extras, alguma coisa assim no game. E achou que o valor bem... As recompensas bem interessantes, melhor dizendo, né? Do recrutamento de camarada. Eu vou deixar o link na descrição do contato do Lemo. Ele faz, né? Manutenção de conta. E um dos serviços que ele também faz é de fazer as premiações da conta camarada usando alguma das contas camaradas que ele já tem pronto. Então se você gostaria desse tipo de serviço dele para ele te dar as recompensas do recrutamento de camarada deste evento, dá uma colada aí. Link na descrição. Entre em contato com ele. Faça um orçamento. Lembrando que as contas dele são limitadas. Então quanto antes você entregar contato, melhor para verificar se ele tem alguma conta disponível para fazer o evento aí para você. Beleza? Então não esqueça do contato do Lemo e fala lá que foi o gameplay que indicou. Então é isso. O próximo evento aqui é o evento do Paytwin. Poderemos escolher um volume de habilidade da Fteros ou Cardia, né? Esse evento aqui é mais barato, né? Custa 100 contas aí para pegar um upskill. Se você fosse gastar livro azul, nenhum desses dois. Emporio das gemas veio pobrezinho, né? Essa semana, sem nenhuma novidade. Tá certo? Então destaque só mesmo. Acho que aí... 30 gemas, mas eu não acho interessante. Como vou dar 60 tiros semanais, então já peguei minhas 45 gemas. Então reembolso, né? Para a medalha do lutador, quem for comprar a medalha do lutador, a melhor época é pegar aqui na primeira semana. Invocação temática, disponível a partir das 10 da manhã. Mais coisas aí para quem for gastar, né? Ainda mais quem for pegar a medalha do lutador. Então aqui já é uma coisa boa. Missões extras, resgate do vigor, nada demais. E acesso mensal, que foi resetado o acesso mensal. Teremos aí a skin da Pandora. A skin dela... Eu não tenho essa skin da Pandora, mas... Fechou. E também temos aqui, ó... Yoga de armadura divina. Então, galera, se vocês estão querendo... Está faltando uma peça. E está chegando aí o próximo aluguel de 22 dias, pare de atualizar a loja, né? E pegue aqui o do Yoga Divino, né? Se não tiver nenhum erro de texto, eles vão incluir aqui, né? Mas está muito bom ter o Yoga Divino. Isso quer dizer o quê? Se não vir nas próximas 3 semanas o Yoga, para mim, eu gastando, sei lá, 300 poeira por dia. Eu vou ter minha última peça, que é essa peça aqui, né? A gente sempre pega a última, para fechar o meu Yoga, ou algum outro personagem que você tenha interesse, né? Se fosse fazer um checklist aqui, provavelmente é o Shu M.M., o primeiro, o melhor. Depois o Ayakus e o Cano de Gêmeos. São os 3 aqui que são mais interessantes. Se você está faltando algum desses 3, a última peça você pode garantir aqui, para pegar esses personagens, beleza? Então, atualizando aí o baú de seleção, muito bom a rotação ainda. Tem muitos meta e, provavelmente, o Shun será o próximo a sair aqui também. Então, galera, esse aí é a atualização de hoje, né? Tudo que chegou. Se você esquecer de alguma coisa, deixe aí nos comentários. Lá no servidor chinês ainda não chegou o Money Gold, tá? O Money Gold deve chegar amanhã aí para a gente. Se chegar, vai ter aquele vídeo de sumos aí para vocês. E aí eu vou começar a minha jornada de buscar do Ares Galáctios dele, para a gente bater mais papo sobre o Money Gold. Vou ficando por aqui, né? Se você esquecer alguma coisa, deixe aí nos comentários. Valeu, fui!